Vai no chão, representa e mostra que você é minha Vai no chão, representa e mostra que você é minha Sem canavá, vara que canavá Vara que canavá Vara que canavá Toma, 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 toma madeirada Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Gostoso em trava na pica, tipo fazendo massagem Bota xe, 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 bota x Vai no chão, representa e mostra que você é minha Vai no chão, representa e mostra que você é minha Gostoso em travar na pica, tipo fazendo massagem Bota xe, 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 bota xe da capa de ser suado Bota xe, 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 bota x Oi, 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 Oi